Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei de chegar, tem 5 minutos. Olha o taxímetro ligado aqui. Tem 5 minutos. O senhor vai lá e se informa na portaria. Eu não vou nada. Eu não tenho nada. Eu peguei você e minha mulher em sua frente. Não, você pegou eu e a mulher não. Deixa eu te explicar. Eu estou trabalhando. Tudo bem, você estava. Eu estava com ele ali. É, com ele. Mentira. Eu estou com ele. É mentira. Não me põe no rolo não, menina. Eu estava com você e não me deixou sozinha nessa história agora. Eu tenho prova. A pessoa que eu mandei, eu tenho prova. Na hora do bem bom, você gostou. E agora você fica plantando comigo? Você tem prova agora. Eu tenho 150 provas do que eu que estava aí. O senhor está ligando para onde? Não se preocupe não, você vai ter que provar isso aí que você falou. Desce, safada. O senhor desce comigo. Não. Eu estouro, saforra. Aqui dentro do carro, não. Aqui dentro do carro. Eu estouro. Não. Desce, desce, safada. O senhor desce comigo. Eu disse para quê? Vou brigar com ele. Não, não, não. Eu mato essa mulher. Eu mato ela. Você vai invadir minha propriedade? Safada, sem vergonha. Ele vai ligar você descer e acertar com ele. Não, eu não quero nem receber essa mulher. Desce comigo, desce comigo, por favor. Desce! Não, não. O senhor desce comigo então. Desce comigo. Será que é possível que eu tenho que tomar uma atitude, caralho? De meu carro não, porra. Desce comigo então, por favor. Eu vou descer com você para quê? Para tentar tudo aí. O que é que o senhor estava fazendo com ela aqui dentro? Eu vou buscar ela aqui, caralho! O que é aí? Ela vai conseguir! Ela estava para o senhor! Ela é sua mulher, não é minha! Então, não te explica! Não, 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 calma. O que é que ela estava? Calma, calma. Olha, o senhor está nervoso? O senhor está me deixando nervoso. Não, não, não. Com mim, não. A minha obrigação não é com o senhor. Comigo, não. Não. O que é que ela estava? Que juro pelo amor da minha mãe. Tá bom. O senhor jura? Que juro pelo amor da minha mãe. Tá bom. O que ela estava, então? Bom, eu vou... Agora, o senhor quer me lutar também por uma situação, meu amigo. Pode falar. Eu não conheço. Tudo bem, mas pode falar. Ela estava com outro homem aqui. Agora, é pobre Madera. Ela estava. Ela que vai conversar com o senhor. Ela estava com outro homem aqui dentro. Ela conversou com o cara. O senhor não sou eu que vou entrar na tua vida. Vou matar essa mulher. Não adianta você fazer assim, não. Eu ainda acabo com a tua vida, desgraçada. Não adianta você fazer assim, porque você vai complicar a sua situação. É que me falaram que ela estava traindo. Eu, como um taxista. Eu não sei, eu vou comigo, não. Olha, o senhor não quer dar um papo aqui vivo. Não tenho nada. Eu não tenho... Eu sou casado. Eu não quero saber nem crenca. Eu não quero saber nem crenca. Eu vim buscar ela aqui e acabou. Tudo bem. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Eu vim buscar ela como passageira. Aqui você fica para o marido. Não tem problema de seu. Eu peguei... Eu peguei ela com quem? Amigo, ela está no meu carro. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. É problema meu e dela. Não, não. Você não está entendendo nada. Deixa ele falar. Ele vai ficar tudo. Safada sem vergonha. Fala para ele, moço. O que é para ele? Você está com o cara aqui? Você me pega e coloca uma gelada dessa? Não, não. O que... Que cara é esse? Ah, que isso? Você me colocou... Que cara é esse? Que cara é esse? Não sei. O cara saiu aí para trás. Olha, você sabe o que você merecia, cara? Não, o que eu merecia? Uma porrada no meio da cara. É isso. Não vem dar uma porrada aqui. Calma aí. 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 Calma aí.